E aí pessoal, estamos de volta. Bom, hoje vamos continuar aqui os nossos jogos. Vamos lá, Get Your Femmei Land. Procura assim, né? De longe, assim, até parece aquela foto do Breaking Bad, eles trabalhando. Cozinhando. Pena que o jogo não dá nem o mínimo dessa expressão. Nossa, 3D cara, horrível. Vamos lá, Get Your Femmei Land. Vamos que vamos. 2 cliques. Bata. Que nível 1 chato, cara. Música. Acompanha. Música. Mas não é necessário Bom pessoal, acho que é só isso né Não tem muito o que aprender aqui Não tem muito o que aprender aqui Ainda temos dois especiais aqui do lado Mais vidros Mas acho que isso não é muito necessário Bom pessoal, então vamos ficar por aqui É só vai montando a quantidade de ETs de vindo pra cá Mas isso é fácil de resolver Até o próximo vídeo então pessoal Falou Obrigado.